Florianópolis ainda está em festa pelos 345 anos da cidade e a capital ocupa um lugar de destaque. De acordo com a ONU, a cidade tem o terceiro maior índice de desenvolvimento humano do país. A primeira é entre as capitais, mas é preciso mais para que a capital do estado seja referência em qualidade de vida também no futuro. Um cenário de contrastes. A antiga Nossa Senhora do Desterro, que nasceu da cultura soriana, hoje é uma cidade cosmopolita. Ranchos de pesca, casarios antigos e rendeiras dividem espaço com o crescimento urbano, com avenidas modernas e um trânsito cada vez mais complicado. Uma cidade que se orgulha do passado, mas que também está atenta aos desafios do presente. Crescimento desordenado, mobilidade, preservação de recursos naturais. A Florianópolis do século XXI agora está em busca de soluções que possam aliar o desenvolvimento econômico e social. Para resolver os problemas urbanos que surgiram com o crescimento, é preciso planejar, pensar a Florianópolis do futuro. A ONG Floripa Amanhã defende políticas públicas que incentivem investimentos inteligentes para uma cidade humanizada. Ela atrai empresas de alta tecnologia, ela atrai a expertise das pessoas que querem trabalhar numa cidade gostosa, agradável, com qualidade de vida. A cidade, que no passado era vista só como um polo de serviços públicos e administrativos, se transformou em um polo turístico. E agora é vitrine brasileira da indústria da tecnologia. A gente acredita muito que Florianópolis hoje é um hub para o mundo. Cada vez mais a gente está trazendo e fomentando negócios que se conectam com o mundo inteiro. As belezas naturais, cartões postais que se espalham por toda a capital, são peças-chave na identidade de Florianópolis e fazem parte de qualquer projeto que pense a cidade. Dotar a cidade de infraestrutura para que essa infraestrutura preserve a natureza e incentive as atividades econômicas dentro do aspecto do desenvolvimento sustentável. O turismo apontou a importância de políticas sustentáveis, que vão dar condições para a cidade continuar crescendo a longo prazo. Ações que venham a recuperar a natureza e tornar Florianópolis uma cidade desejada pelo país todo, é muito positivo para o nosso futuro, principalmente e inicialmente para o cidadão florianopolitano. Apesar do apelido carinhoso, a Ilha da Magia sabe que os problemas não se resolvem num passe de mágica, mas com o envolvimento de todos. Ao completar 345 anos, esse é o melhor presente para o futuro de Florianópolis. E aí E aí E aí E aí